É assim, em alta velocidade, que a maioria dos veículos passa pela Rua da Vitória, no setor Grajaú, em Goiânia. Caminhões, carros, motos. O pessoal por aqui costuma pisar no acelerador. Essa rua, ela não tem outra rua que travessa ela, entendeu? Então o pessoal desce aqui com alta velocidade. O resultado de tanta imprudência são os vários acidentes registrados, principalmente envolvendo motociclistas. O último foi nesta segunda-feira. O motoqueiro bateu em cheio na traseira de um carro. Segundo testemunhas, o homem foi levado por populares às pressas para o hospital em estado grave. O acidente foi próximo a esse retorno depois de uma baixada. Não existe parada. O carro vem com muita velocidade. Não tem nenhuma sinalização para diminuir a velocidade desses carros? Não, não tem nenhuma sinalização. Precisa? Precisa, necessita. Achar vítimas da imprudência pela região não é difícil. Esse senhor foi atropelado por uma moto há seis meses e passou dias internado. Ele estava andando de bicicleta pela Rua da Vitória quando tudo aconteceu. Já a Rosângela tem oito pinos na coluna. Ela foi atingida por um carro quando chegava em casa de moto. O meu acidente foi exatamente aqui. Eu estava fazendo o meu retorno ali na moto. A moça desceu, veio descendo lá com toda a velocidade, porque quando parou ela estava mais ou menos nos 70 por hora quando ela desceu aqui. Então o impacto foi grande. Eu subi. Quando eu caí, fraturei duas vértebras da minha coluna da torácica. Eu tenho oito pinos, oito parafusos e um artodreze bem grande nas minhas costas. E por conta disso eu não consigo ficar muito tempo em pé. Eu não consigo ficar muito tempo. Então ficou muita sequela, né? Os moradores já perderam as contas de quantos acidentes já aconteceram no lugar, inclusive com mortes. Já teve vários acidentes aqui, inclusive o meu gênero já sofreu acidente aqui na pista. Eu já ajudei a salvar mais ou menos, no mínimo uns 10 acidentes já teve aqui. Já morreu, o caminhão atropelou um rapaz, inclusive ele estava noivo. Ele faleceu uma semana antes do casamento dele. Na esquina ali, bem aqui, 100 metros daqui, que já teve vários acidentes. Segundo os moradores e comerciantes aqui da Rua da Vitória, no setor Grajaú, há cerca de um mês, essa pista foi recapiada. E o que era para ser um benefício, se tornou uma dor de cabeça ainda maior. Isso porque com o asfalto em bom estado, aí mesmo que os motoristas aceleram de forma imprudente. Uma das últimas vítimas aqui foi o Douglas. O resultado está aqui no carro dele, algumas marcas, ele já trocou aqui o engate. Você foi atingido, Douglas. Me conta como é que foi esse acidente. Aqui no sábado à noite, o rapaz estava descendo em alta velocidade, assim como o pessoal está descendo ali agora há pouco. E aí ele estava até, no caso, embriagado, colidiu na gente e evadiu do local. Assim como tem acontecido vários acidentes, esse dia para trás uma moça quase perdeu a mão aqui. Ontem mesmo a gente mandou para vocês um acidente que houve ali embaixo. O rapaz está em um estado gravíssimo, no gol. Está lá entre a vida e a morte também. Na hora da batida, o carro do Douglas estava com uma carretinha, que foi a primeira a ser atingida. Esse vídeo é do carro que foi abandonado pelo motorista, que, segundo o Douglas, tinha sinais de embriaguez. No chão, ainda estão os estilhaços do acidente e até uma peça do carro. O empresário diz que a situação é ainda pior em horário de pico, por causa do grande movimento. E durante a madrugada, onde a rua vazia, se torna um atrativo para aventureiros inconsequentes. E aí o pessoal tem tirado rachas na madrugada, tem vindo testar motos preparados aqui, carros preparados à noite. Está tendo muitas situações, assim, desses horários de pico também. Está tendo muitos acidentes. A gente mandou para vocês vários incidentes que aconteceram aqui e tem cada vez piorado. A Rua da Vitória liga o setor Garavelo ao residencial Santa Fé, passando pelo Grajaú. A via tem cerca de 5 quilômetros e nenhuma placa, informando a velocidade permitida. Quem vive diariamente com perigo na porta de casa, pede uma solução. Iluminação tem. O problema é o quebra-mola ou então faixas. Alguma coisa tem que ser feita, porque já morreu muita gente, já tem gente com prejuízo, né? Então é complicado. Aqui está muito complicado. Aqui possivelmente seriam quebra-molas, porque o radar, né? Só em alguns, dois locais, pelo tamanho da pista, possivelmente seria dois locais. A pessoa só reduz no momento ali e depois ela, no caso, ela coloca mais velocidade novamente. Seria interessante alguns quebra-molas, né? Para interromper esse fluxo, porque é uma via muito grande, muito extensa. Obrigado. 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 Obrigado.